E então, fala o Sol e aqui fala o Foxy e vai ter vinte e dois para vocês mais um vídeo. Então, vocês que iriam ouvir um barulho tipo muito estranho é que o meu vizinho está a fazer obras, ok? Por isso vamos lá continuar. Então, isto é aqui, se eu jogar a partir das auditórias, se eu jogar mal, eu não jogo assim, para a vossa informação, por isso é isto o vídeo. E também passem nos canais aqui na descrição e no meu Instagram e na minha Twitch e é só isso. E deixem um poderoso like e inscreva-se e façam aquilo que eu já vos disse, compartilhar o vídeo, ok? Vocês chamam aquilo que eu já disse, né? Por isso, compartilhem este vídeo também e provavelmente quando este vídeo acabar, eu vou estar a fazer live no Youtube. Por isso, braços, adeus, até o próximo vídeo. Se eu que atribuíste, eu tenho que dizer sempre alguma frase mais à frente, ok? Por isso, é, até a próxima pessoa. Melhor evento de sempre, olhem o vídeo, é muito fixe esse evento. Foi muito top. É muito top assim, bem. Por isso, adeus, adeus. Até o próximo vídeo. Adeus. Sobreviver. Sobreviver. Sobreviver em cidade torta. Bora lá. Eu acho que vou conseguir sobreviver a cidade torta. A maioria morre sempre porque... Eu acho que vou morrer em cidade, então está aqui com uma nota para construir. Eu estou por causa de entrar em cima de uma casa e aí ficas a disparar. Já. Essa é a técnica. Acho que não é uma técnica, acho que é só menos típico. Depois dá-vos com um tiro de sniper, pronto. Parece que isso custa um boi de dinheiro, não é? Não é? Não é? Também estás a me bater, pá. Olha a discriminação. Se bem que isto não é. Mas eu estou a me cuidar. Olhem só. Caíram dois robôs. Acho que são dois só, não é? Não era suposto ser três ou quatro robôs a cair. Não. Dois de início e depois, quando calhar a próxima saída, aposto que vai cair mais dois. Já, acho que é isso. Bem-vindos à cidade torta. É muito torta que dá para ver. Vou para aqui... Não, não, não. Oh, oh! Pronto! Não! Como ganhar uma partida? Não. É como ganhar uma fortuna. Eu tenho dois pontos de endereço. Só não sei por qual é que eu tenho. O meu endereço é... Dois, 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 dois... Um, 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 quatro... Um, 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 um pa 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 drogas no mac drogas muitos de vocês dizem que ninguém foi ao mac drogas mas só eu que fui aposto certamente muito bem o boss deles será que vai vir alguma coisa de bom? esperemos que sim esta aqui é para atirar para a tua cara se fosse um player eu tinha até tirado ali para o mac estás a entender? não, não estás a entender obrigado pa eu quero tanto SMGs eu adoro tanto SMGs que o jogo decide me dar boas e bandagens vou perder a partida agora eu não sei o que é que leve se eu levo vir a vir ou não ah deixa tá humm pampers vou levar isto que vieram se achar eu tipo mal começou a partida já faltam 38 pessoas isso é que é o fixe meu que todas a gente tem necessidade torta é espera aí se essa fusão calhar no mar eu vou fazer tipo uma base no mar aham por isso eu preciso de muito material ou seja vão dar a partir todas as árvores que existem no mar dois brutos no só sítio aham meu um squad só de brutos isso é BDOP tipo se fosse dois brutos e um squad inteiro neles pronto não era assim tão OP mas quatro brutos é BDOP lhe manda ao lugar da pessoa que dispara mísseis ganha na partida ganha na partida sim depois tem aquele gajo que tipo foi um ano e destruiu e auto destruiu os robôs meu esse gajo totalmente ganhou a partida não sei a cena é um miúdo com um gift card playstation um ai não 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 se vocês disserem que que não é do servidor não sei de onde é que vocês vêm isto oh pingo coisa baixo vou ligar os fps já vou ligar os fps é tá tudo tranquilo suposto a plessa agentear a 60 fps uuuuuh só por causa de bandagens então mesma vez que depois eu vou precisar delas e eu não vou ter bandagens não preciso de uma coisa por que que as pessoas não tem isto? uau olha pra mim uau 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 e pqs acham os que são pro players mas nem são estas pessoas de hoje em dia acham que se construíram uma base enorme vão conseguir sobreviver purr ainda por cima de pump verde achas que vais me matar? hum 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 não sei se me agrada esses dois robôs ainda não terem sido apanhados é que não vou lá para os caos eu sei que é uma trap deve estar alguém tipo lá acampado no orgulho estou esperando que alguém vá lá aposto olha pronto 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 vai usar a fenda não sei se eu vou saber onde é que vai calhar pronto vai passar a fenda que vai chegar lá lá bodeis e não usar a fenda oh man para de usar autismo autismo nada de autismo Proibido autismo e tal Não deve ser de esporte E ainda bem não Pode parecer que não Mas esta arma é tipo É útil para destruir torturas Realmente quando este vídeo sair eu vou estar a fazer live Por isso fiquem atentos Assim é que ninguém botei esta bosta É nem vou gastar material para ir lá para cima Porque não há bosta nenhuma lá Fechou no mar? Não, não. Ah! Fechou sem no mar! Pessoal, nosso destino, ir para o mar Isto parece muito estúpido dizer Na verdade é Eu nem lhe fiz nada É tipo que provavelmente se fosse Se tiver uma mosca na cara dele Tipo uma mosca passa simplesmente perto E vai embora pela janela Eu provavelmente ia tentar matá-la Ia para lá para fora também tentá-la Isto me agrada muito Ver aqui Tão muita ar E eu sou tão burro Eu acho que estou a ficar Eu acho que vou esconder literalmente tudo E exceto aquela parte ali onde eu estava Olha! Estas já sabem ficar a campers Eu tinha visto qualquer coisa ali a mexer-se Eu acho que estou a ficar Eu acho que estou a ficar Eu acho que estou a ficar Super! 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 Tchau.